Pessoal, hoje eu vou mostrar uma casa grande, com três quartos, doze banheiros, cozinha, garagem, energia, internet, água é tratada aqui pessoal, um lugar fresco, agradável, a 40 quilômetros da capital, a cerca de 7 quilômetros da nossa cidade de Salgado, vale a pena o investimento, quer saber mais fica até o final desse vídeo, diretamente em Salgado Sergipe, Rodriguinho Sergipano, mostrando mais uma propriedade para vocês. Salgado Sergipe Salgado Sergipe Salgado Sergipe Salgado Sergipe Salgado Sergipe Salgado Sergipe Salgado Salgado Sergipe Salgado Sergipe Salgado Salgado Sergipe 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 é mas aqui aqui eu garanto pessoal o índice de bandidagem aqui é muito pouco pessoal muito pouco mesmo certo a casa pessoal tem essa vista linda aqui eu gravei uma casa ali aquela disso é disso e se eu dar um zoom para vocês aí é mesmo fazendo um lugar pessoal muito bonito pessoal viu só a voz do passarinho pessoal em vez de quando que passa um carro em vez de quando raramente pessoal e olha pessoal aqui a garagem da casa tem um portão aqui o portãozinho fechou aqui garagem uma casa bem grande pessoal bem grande mesmo bem grande aí tá um pouco escuro eu vou acender a luz aqui pessoal viu melhorou melhorou um pouquinho é uma garagem bem grande pessoal viu as portas de maçaranduba a visão pessoal é a porta pessoal de maçaranduba viu banheiro tá um pouco escuro show acender a luz aqui pessoal o banheiro tá forrado já e pronto pessoal olha o banheiro um quarto pessoal é um quartão espaçoso pessoal é que cabe exatamente umas três camas pessoal viu três camas aqui é o portão pessoal que dá garagem lá quando sair agora vocês aqui quatro camas aqui é o cabelo da fibra óptica pessoal só botar o roteador aqui que vai as portas para só todos os quark desse tem as portas pessoal Eu devo parar, pessoal, desse negócio pessoal Tem pessoas que não gostam Mas é meu jeito de falar, pessoal Aqui é a sala É a sala Tem essa vista aqui linda, pessoal Toda na cerâmica Todo quarto tem uma porta dessa Madeira para você ver que é toda boa Uma casa linda Muito linda Aqui é outra sala Aqui é a cozinha A cozinha, pessoal Cozinha Para você ver A instalação toda boa Aqui é outro quarto Quartinho pequeno É um casarão Quero me dar um abraço aí para a Kelly Kelly do Ceará Aqui, pessoal, aqui é uma área de serviço A área de serviço com cozinha Aqui é outro banheiro aqui Deu chuveira Vou mostrar para vocês Bem grande Bem grande Aqui, pessoal, é onde guarda as bagaçadas O quintal é o quintal Aqui está um pouco abandonado Mas, para você ver que os pés de coqueiro está todo cheio ali Está tudo carregado Já temos alguns pés de fruteira Aqui é o fogão, a lenha Agora eu vou voltar Mostrando essa parte aqui, pessoal Vem comigo Fica até o final do vídeo Pronto Olha, pessoal Está cheio de mato Cheio de mato Mas, ali é duas entradas É para você vir E para direto para o quintal A terra aqui Aqui, pessoal Aqui é toda boa Aqui é um lugar de paz, pessoal Viu? Aqui eu confio Aqui eu acredito Você pode sair de sua capital aí Barulho de carro Poluição E venha para cá, pessoal Venha para cá Que aqui é um lugar de paz Lugar de harmonia Aqui, as pessoas aqui, pessoal As pessoas Elas são muito humildes Aquelas pessoas que você Passa por elas Já fala com elas Já pronto Já é sua amiga ali Pro resto da sua vida ali, entendeu? Porque são as pessoas aqui Que nunca teve muito na vida Certo? Vem comigo Ó, e nós temos um pé de laranja Laranjeira carregadinha Não sei se que laranja é essa Se é lima ou pira O preço dessa propriedade, pessoal É 80 mil reais, viu? 80 mil A documentação aqui é recibo Recebo o registrado no cartório Olha, só os passarinhos Só os passarinhos cantando Tá um pouco cheio de mato, pessoal Laranjinha Eu não sei porque as laranjas Faz isso aqui Que é pitanga O amora Aqui é pé de limão Mas já tá morto O fogão lá já mostrei a vocês Tá um pouco abandonado, pessoal Laranja Laranjeirinha Tudo Tudo carregado, pessoal Bem carregada mesmo Tem quatro Um, dois, três Quatro, cinco, seis Seis pés de laranja, pessoal Três pés de coco E acelora Um pequeno vídeo, pessoal Uma casa bem boa No interior de Salgado Sergipe Tem algumas batatas aqui plantadas Aqui é batata Um pé de acelora ali E vai até, pessoal Essa cerca aqui Viu? É isso aí, pessoal Mais um vídeo pra vocês Não esqueça de inscrever no meu canal Nós já estamos com 700 inscritos, pessoal Viu? Vamos ver se nós alcançamos agora 800 800 inscritos, certo? Eu agradeço o carinho de todos aí E pelos conselhos, certo? E comente aí, pessoal Viu? Comente Se não gostou Comente Se gostou Também comente Viu? Isso ajuda muito Viu? É... Diretamente de Salgado Sergipe Rodriguinho Sergipano Com mais um vídeo pra vocês Certo? Um fortemente abraço aí pra vocês E um cheiro no olho De Rodriguinho Sergipano E um cheiro no olho E um cheiro no olho Legenda Adriana Zanotto